Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, pra falar de Vasco. Vasco e Atlético Goianiense se enfrentam nessa quarta-feira às 9h30 da noite em Goiânia no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. É a primeira vez na história que os dois times se enfrentam pela competição, mas não tem muito tempo que os dois se encontram, não. Há cerca de duas semanas, Vasco e Atlético Goianiense se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro e o Vasco venceu por 1x0 com o gol de David, fazendo um bom jogo, um jogo tranquilo do Vasco até então. Você tem palpite pra hoje? Então já chega aqui no canal, deixando aqui nos comentários o seu palpite pra Atlético Goianiense e Vasco nesse jogo de ida da Copa do Brasil. Brasil, aproveita também, se inscreve no canal e deixe seu like aqui no vídeo, até pra você não perder o pós-jogo que vai rolar logo após o apito final. Mas bora falar um pouquinho das expectativas, né, pra esse Vasco e Atlético, Atlético e Vasco. Vasco praticamente completo. Vasco vai ter o retorno do Adson, que foi poupado contra o Grêmio, acabou ficando de fora. Adson que vem sendo o titular dessa equipe, então é um retorno importante do Vasco pra essa partida. O Vasco só não vai ter quem realmente já estava fora antes. João Vitor, por conta de lesão, Estrela, Jair, Paulinho, jogadores que já vem sendo desfalca algumas rodadas. O próprio Michael, que era dúvida, né, que saiu sentindo no último jogo, tá relacionado pra partida, não dá pra gente cravar ainda que será titular na partida de hoje, mas tá entre os relacionados, então o Vasco pode ter força máxima. Já que Felipe Coutinho tá mais uma vez entre os relacionados, Paê, Souza, Alex Teixeira, os jogadores contratados recentemente pelo Vasco estarão disponíveis pro Rafael Paiva. E uma notícia importante para o Vasco é, na verdade, a ausência do Janderson, pelo lado do Atlético-Guaniense. Vi muita gente até falando, né, da possibilidade do Vasco utilizar um time misto no jogo de hoje, se teria a melhor opção. Eu, sinceramente, acho que é um jogo muito complicado pro Vasco. Apesar de enfrentar o Lanterna do Campeonato, do Campeonato Brasileiro, enfrentar, na teoria, o time mais frágil da Série A, o Atlético vem de um grande jogo contra o Flamengo, apesar da derrota por 2x0 no Maracanã, e o Janderson foi um dos principais destaques pra mim. Na metade do primeiro tempo pra frente, que o Flamengo já vencendo por 1x0, o Atlético esteve muito próximo de conseguir empatar o jogo, o Janderson fazendo uma grande partida pelos lados do campo. O início do segundo tempo, o Atlético também estava bem superior ao Flamengo, mas o que pesou foi muito a individualidade, a qualidade de Pedro e a Rascaeta pro Flamengo construir um 2x0 dentro do Maracanã. Mas o jogo coletivo do Atlético tem crescido desde a chegada do Wagner Mancini, e individualmente, o Janderson vinha sendo um dos destaques do time, atuando muito pelos lados do campo. Vale a gente lembrar que o Vasco contra o Grêmio teve uma dificuldade muito grande de marcação pelo lado, em cima do Soteudo e do Pavon. Dois jogadores ali que, de uma certa maneira, deitaram em cima dos laterais do Vasco. É claro que o nível é diferente. E não tendo o Janderson hoje, o Vasco tem uma... Não é uma opção melhor, mas o Vasco acaba tendo, de uma certa maneira, um ponto a seu favor. Com o Atlético não tendo um dos jogadores que, pra mim, foi destaque na última rodada do Brasileiro pelo lado do Atlético-Goianiense. Mancini vai ter o retorno de alguns outros jogadores que não disputaram a última partida, como o Guilherme Romão, por exemplo. Mas pode ter também o desfalque do Ronaldo, goleiro, que vem sendo fundamental nesse time do Atlético. Então, possivelmente, a gente vai ter um Vasco completo contra um Atlético incompleto, com alguns desfalques. Mas, pra mim, é fundamental pro Vasco, nesse primeiro jogo, entender que é um jogo de 180 minutos. A pressão desse primeiro jogo, na verdade, tá toda em cima do Atlético, que sabe da necessidade de fazer um bom resultado no jogo de ida. Porque sabe que é muito complicado conseguir vencer o Vasco dentro de casa. O Vasco contra o Fortaleza, por exemplo, fez isso. Conseguiu sustentar um 0x0 fora de casa, pra decidir dentro de casa. Ficou no limite ali, tomou o gol no finalzinho, e foi definir só nas penalidades. Mas contra o Fortaleza. O Fortaleza que era favorito dentro e fora de casa. que o Vasco conseguiu um resultado positivo. Eu acho que o Vasco, tendo a mentalidade que tem tido nos últimos jogos, desde a chegada do Paiva, jogando com inteligência, sem desespero, talvez até a utilizão do desespero do Atlético, pode sair com um bom resultado de Goiânia, seja ele um empate ou uma vitória. Acho que o Vasco tem que ter essa inteligência emocional pra partida, saber que nada vai ser definido fora. e tentar aproveitar exatamente esse impulso do Atlético, de tentar definir no primeiro jogo, pra conseguir explorar, talvez, as jogadas em velocidade. Falei aqui, o Vasco tem um retorno do Adson, que fez muita falta pro time contra o Grêmio. Emerson Rodrigues não fez o grande jogo, e o Vasco passa a ter essa válvula de escape, que pra mim é bem mais qualificada do que o Emerson. Então, passa a ser uma peça importante pro time no jogo de hoje. Mas acho que o Vasco não pode ficar dependente só desse jogo de transição, não. Contra o Grêmio, por exemplo, não encaixou, teve muito do fator do campo, é óbvio, e da ausência do Adson. Mas acho que o Vasco tem que tentar controlar um pouquinho melhor a bola. Se o Vasco conseguir ter um pouquinho mais de posse, como teve contra o Atlético no jogo do Campeonato Brasileiro, vai passar menos susto, não vai permitir aquela pressão toda que o Atlético vai tentar fazer, muito possivelmente jogando dentro de casa. E o Atlético não tive muito forte na bola parada. muito forte nas batidas do Shiloh, caso ele seja titular. Então é um time que leva perigo nos cruzamentos, o tempo todo. Luiz Fernando é um ponta que pisa na área junto do centroavante, tem uma boa estatura, não é muito alto, mas tem uma boa estatura considerando os pontas que normalmente são mais baixos. Então basta ficar atento a esse jogo aéreo do Atlético-Guaniense. E pra você tirar um pouquinho dessa pressão do jogo aéreo, é só você ter a bola. Ter a bola, eu sempre falo aqui no canal, é muito mais um ato de proteção, de defesa, do que realmente ofensivo. Então acho que o Vasco deve se valer disso, até porque a tendência é a gente ter um gramado bem melhor do que o que o Vasco teve nas últimas partidas. E se você está confiante também num bom jogo do Vasco, talvez num gol do Vasco, aproveita a promoção da Betfair, nossa patrocinadora aqui do canal, patrocinadora do Vasco também. Pra você que ainda não é cliente da Betfair, clica aqui no link, faz o seu registro e aproveita a supercotação de 4 para 1. Ou seja, se o Vasco marcar um gol contra o Atlético-Guaniense, pra cada real apostado, você vai ganhar 4. Ou seja, botou 10 reais, vai ganhar 40. Só você clicar aqui no link na descrição do vídeo, fazer seu registro, ler o regulamento com calma, lembrando sempre, só pra mais de 18 anos e pra você apostar com responsabilidade. Bota um dinheirinho que está sobrando, bota aquele dinheiro do lanche, vai ali brincar, vai fazer sua aposta, testar seu conhecimento de futebol e se divertir também. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Lembrando que depois teremos pós-jogo aqui no canal, então ativa o sininho da notificação pra não perder nada. Valeu, galera, saudações e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho